Eu acho que essa é uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e apenas os membros da CCJ é que devem opinar e votar. Obrigado. Acolho a questão de ordem do deputado Nelson Jussos. A partir de agora, com a palavra dos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e quem compõe a comissão, o deputado Tadeu Peneres, está com a palavra. Na sequência, deputado Tiago Amaral. Eu fui no cu do comandante. Saiu, saiu do deputado Nelson Jussos. Saiu, saiu do deputado Nelson Jussos. Fazendo. Fazendo.